O Google anunciou uma nova inteligência artificial, a Gemini, que é o modelo mais potente da empresa até agora. Vamos ver quais são as novidades. Nesta quarta-feira, o Google anunciou um grande avanço em inteligência artificial com o lançamento do Gemini, uma tecnologia que, segundo a empresa, redefine as fronteiras do que é possível em termos multimídia. Ele se diferencia pelo suporte nativo a vídeos, áudios e fotos. Integrado ao BARD, o Gemini amplia as capacidades do chatbot do Google para interagir e responder a um espectro mais amplo de informações. As expectativas com a novidade são altas. De acordo com a Big Tech, o Gemini superou a capacidade humana em um teste de conhecimento e solução de problemas que combina quase 60 temas, incluindo matemática, física e história. Com capacidade de fornecer respostas até a nível de programação, o Gemini poderá até mesmo ajudar programadores. Já a estrutura flexível deve permitir que a tecnologia funcione até mesmo nos celulares mais limitados. A implementação da nova inteligência artificial do Google ocorrerá em duas etapas. Primeiro, o BARD será atualizado com o Gemini Pro, seguido pelo lançamento do BARD Advanced em 2024, que utilizará o modelo Gemini Ultra maior e mais poderoso, voltado para tarefas altamente complexas. A atualização inicial estará disponível em inglês em mais de 170 países, com planos de expansão para outros idiomas e regiões. Hoje é quarta-feira, dia da coluna Olhar da Manhã. Solta a vinheta! Vamos colocar, então, aqui na nossa tela o nosso colunista, o neurocientista Álvaro Machado Dias. Opa, que está aqui com a gente já. Deixa eu colocá-lo em tela cheia. Opa, doutor! Tudo bem com você? Tudo bem. Só estou um pouco improvisado aqui. Isso, mas pronto para a gente. É, a sua... A gente vai ver se a gente consegue corrigir um pouquinho só o seu áudio, porque está um pouquinho, não sei aí... Claro, a gente tem essas vítimas de São Paulo, né, pessoal? Às vezes a gente acaba ficando preso aí nessa correria. Quem sabe a inteligência artificial um dia dê um jeito nisso, mas a gente vai só depois checar se o seu áudio, de fato, está tudo ok. Então, vou fazer a primeira pergunta que a gente já testa, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos ver. Bom, queria, então, o Google anunciou a Gemini, como a gente viu há pouco. E aí, doutor, eu queria que o senhor fizesse um panorama geral da Gemini, se ela traz alguma coisa de novo em termos, tanto em relação à concorrência quanto para o dia a dia do usuário. Tá bom. Veja se o áudio está legal. Perfeito. Agora está ok. Ótimo. Então, assim, a principal diferença do Gemini em relação ao modelo GPT, da OpenAI, é que ele é multimodal por design. Quer dizer, a arquitetura dele começa sendo multimodal. O que isso significa? Que ele tem um desempenho muito superior em vídeo, na tradução, por exemplo, na interpretação de conteúdos em vídeo, no uso de prompts para construção de música ou qualquer outro tipo de estímulo que não seja textual, na capacidade de integrar, de computar gráficos junto com palavras e assim por diante, formando, sabe, um entendimento comum dessas coisas. Então, ele tem realmente aí uma vantagem, de acordo com o benchmark, com os testes apresentados pelo Google, relevante nisso. Ele também tem uma vantagem, de acordo com esses testes, na capacidade de raciocinar, vamos dizer assim, de processar usando o paradigma da racionalidade, os axiomas da racionalidade, ou seja, dedução, indução e os processos lógicos dentro disso, todo tipo de conteúdo que envolve assuntos acadêmicos, por assim dizer. Então, tem um grande teste acadêmico que mede a habilidade das pessoas de passarem de uma coisa para outra, como se fosse um grande vestibular de todas as áreas, e ele vai melhor do que o chat EPT. Isso provavelmente tem a ver com o uso de algum algoritmo de planejamento de rotas, alguma coisa assim dentro dele, na linha do que a gente falou semana passada sobre o Q-Star. Quer dizer, o Gemini, sobretudo na sua versão mais poderosa, ele foi lançado em três versões, ele tem provavelmente algo além do Transformer, que é a arquitetura de base do chat EPT, o que dá essa diferença. E com a chegada do Gemini, claro, a gente ainda não viu muito do Gemini em ação, o chat EPT, o GPT-4 está no mercado há muito mais tempo, mas você acha que o Google agora vem para ser o principal competidor, se já não era, da OpenAI com o chat GPT? Eu não tenho nem dúvida. Eu acho que essa é a ideia, o Google estava em uma posição bastante desconfortável. A gente tem que lembrar que Transformer, que é a arquitetura básica, a estrutura de base do chat EPT foi criada pelo pessoal da DeepMind, do Google. Então, tem uma dor especial em você ser ultrapassado no seu próprio jogo. Tem uma outra coisa que é o seguinte, o Google sempre foi... A missão do Google, segundo eles mesmos, é juntar toda a informação do mundo e torná-la acessível para as pessoas. Então, o Google sempre foi o grande manancial de informação do mundo, e a informação é o que é necessário para treinar os modelos, os algoritmos. Então, nesse sentido, também era meio amargo. Eu acredito, portanto, que o Google está vindo com força para competir. E tem um ponto que eu acho que a gente tem que ter noção, que é, na minha visão, muito, muito importante, que tem a ver com o fato do Gemini ser lançado em três versões. Olha só, a versão mais leve do algoritmo vai pilotar os celulares do Google. Então, a gente vai ter aí uma nova geração de Siris e Alexas, etc. Finalmente inteligente. Isso está começando com o Gemini, é uma coisa que eu não vi ninguém ainda repercutir, mas você pode ter certeza que vai ser o caso. E isso tem uma importância brutal, porque os celulares estão na mão de bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente não está falando simplesmente de quem entra para acessar um programa ad hoc, entra de acordo com as suas necessidades na internet, mas sim do dia a dia dos assistentes virtuais na mão de todas as pessoas, ou de boa parte das pessoas do planeta. E aí, doutor? Queria a sua avaliação com relação a essa concentração da inteligência artificial nas mãos de poucas empresas, pelo menos nessa dianteira. É claro que tem muita empresa correndo atrás, as big techs em geral correndo atrás, mas tem aí uma certa concentração. Você acha que isso é prejudicial de alguma forma, ou é natural que uma tecnologia tão sofisticada acabe dependendo de empresas que estão na ponta e que empresas menores acabam utilizando essas inteligências artificiais dessas empresas e aplicando em uma área específica? Então, por exemplo, só dar um exemplo bem comum, você tem uma empresa que usa o chat GPT para fazer um chatbot para usar para os seus clientes, por exemplo. Então, como você vê se essa concentração é prejudicial ou todo mundo acaba se beneficiando? Primeiro, eu vou concordar com você. Eu diria que a tese em si é uma tese que merece reflexão. De fato, isso está acontecendo. Sabe como eu vejo que isso está acontecendo? Eu vejo no fato de que não foi liberado nenhum tipo de input, nenhuma informação sobre a natureza computacional, matemática ou computacional do Gemini. Então, a gente não sabe o que está sendo usado. É um modelo super fechado. O chat GPT, que começou... Os modelos GPT começaram com uma proposta aberta, também se fecharam. Isso contrasta com o Lhama, com o que está sendo feito pela meta. Então, é uma ironia a gente pensar... No mundo que a gente vive... Olha que ironia. Que a gente precisa esperar a próxima versão do algoritmo da meta para entender o que está, de fato, acontecendo debaixo do capô dos algoritmos que estão aí na fronteira do ponto de vista da inteligência artificial. Curioso demais, porque nunca foi a visão que a gente teve da meta. Mas agora é isso nesse mundo. Então, eu concordo com você, ainda que justamente esse caso da meta represente uma exceção bem interessante. Agora, se eu acho a concentração de mercado negativa, eu vou dizer para você que toda a concentração de mercado é negativa. E essa talvez seja particularmente negativa. Mais negativa que a média. Por quê? Porque a gente está falando de tecnologias que, em última análise, podem levar à substituição do trabalho humano, elas podem levar à explosão dos deepfakes. Na verdade, já está levando, né? Ela pode ser muito mais prejudicial do que já está sendo. Ela tende a produzir vantagens econômicas assimétricas no mundo. Ou seja, gente que se beneficia muito e gente que não se beneficia nada ou quase nada. Então, nesse caso, é particularmente sensível a questão, sim, da concentração de mercado, da concentração global na mão de algumas empresas. Um ponto final sobre isso é que essa concentração ela acaba sendo, numa outra esfera que não é essa do consumidor, também uma concentração estratégica geopolítica. Então, a gente tem aí os Estados Unidos e a China correndo muito, investindo, sabe? São questões de interesse de Estado ter algoritmos poderosos. E todo mundo que não está, enfim, nesses dois polos, andando atrás. Então, eu acho que também nesse sentido vai muito nessa direção que essa concentração não está no melhor interesse da humanidade e não está no melhor interesse dos brasileiros, sem a menor dúvida. Perfeito. E para finalizar, doutor, 2024 consegue dar um panorama sobre a corrida das inteligências artificiais? Devemos ter inteligências artificiais mais aprimoradas, mais presentes no nosso dia a dia? De repente, uma concentração menor? Sim, as minhas apostas são bastante precisas, não vou vir com lero-lero, não. E elas são duas grandes apostas. A primeira, que os algoritmos generativos vão incorporar as estratégias de jogo, do tipo AlphaZero e outros mais, que são estratégias que envolvem o chamado reforçamento, o aprendizado por reforçamento que faz com que o algoritmo encontre as rotas ótimas, ou seja, ele vai pensar de maneira muito mais racional. E do outro lado, ele também vai ter muito mais estratégias de busca. Busca parece uma coisa que tem a ver muito com browsers e tal, mas a busca também serve, por exemplo, para eu buscar no meu banco de dados a solução mais criativa, mais interessante para um problema. Então, na prática, eles vão se tornar ao mesmo tempo muito mais racionais e muito mais criativos. E do outro lado, a minha aposta está numa mudança, numa quebra de paradigma nos assistentes virtuais de celular. O que eu acabei de dizer, tá? Eu venho falando isso faz um tempinho e eu acho mais do que nunca. É um absurdo a gente viver uma era de inteligências artificiais tão poderosas e no celular, no celular da Apple, por exemplo, você tem um algoritmo que não vai entender nada, a Alexa que não entende quase nada e assim por diante. Então, essa realidade tem de mudar. Todas essas empresas vão, tanto a Apple, quanto a Amazon, quanto a Microsoft, quanto o Google, todo mundo está atualizando seus assistentes virtuais pessoais e a gente vai ter assistentes personalizados muito mais poderosos rodando nos celulares e em outros aparelhos de baixa demanda computacional. Maravilha! Conversamos com o doutor Álvaro Machado Dias, neurocientista, colunista aqui do Olhar Digital News. Doutor, sempre um prazer conversar com você e um abraço. Até semana que vem. Um abraço para o doutor também e nos viu. Até. Até. Valeu. Doutor Álvaro, sempre conversando aqui com a gente às quartas-feiras, ao vivo, no Olhar Digital News.